Quando o Lulu Santos compôs a música assim Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixou assim ficar subentendido Ele deu o nome dessa música de Apenas Mais Uma de Amor Apenas Mais Uma Canção de Amor Entre tantas outras do próprio mestre Lulu E de vários outros cantores da música popular brasileira Do samba, do sertanejo Acho que o amor é o grande tema musical Não só no Brasil Mas acho que na história da música Nada gera tantas composições como o amor E eu tava pensando Caralho, cara, que mote eu vou pegar pra esse Atlético Cruzeiro, né? Porque não é nada que tem assim Nossa, a gente já falou do reencontro do Vitor Roi Que a gente vai falar em outro vídeo Sobre a possível estreia dos Apele Então eu fiquei pensando Cara, é apenas mais um jogo de campeonato brasileiro Da mesma maneira que o Lulu compôs É apenas mais uma de amor Só que... Será que é mesmo só mais uma rodada de campeonato brasileiro? Ou tem algo especial nessa rodada de campeonato brasileiro? Porque não é todo dia que você tem uma rodada de campeonato brasileiro Que pode te botar no G4 E talvez essa seja a grande atração desse Atlético e Cruzeiro O Cruzeiro que já viveu momentos melhores no campeonato É um time que viveu uma grande invencibilidade fora de casa Dentro do campeonato brasileiro Ganhou de Vasco Ganhou outros times aí Que eu confesso que agora esqueci Se não me engano o gol de Bragantino O gol de Santos É... Só que agora vive um momento de uma instabilidade maior E o Atlético ele tá nessa, né? De se estabilizar na parte de cima da tabela Principalmente depois da eliminação da Copa do Brasil A eliminação da Copa do Brasil pro Atlético Foi quase um recado Pode focar agora no campeonato brasileiro Pode dar atenção agora ao campeonato brasileiro E eu acho que de alguma forma O Atlético ele tá começando A virar chavinha no campeonato brasileiro E realmente dar mais atenção Dar mais foco A competição Independente se tá com os reservas Independente se tá com os titulares Eu preciso deixar isso muito claro O foco ao campeonato brasileiro Óbvio que se você entrar com o time todo reserva É uma parada Mas o mistão não significa que o Atlético Ele tá cagando pro jogo Muito pelo contrário Acho que significa que o Atlético Mesmo tendo um jogo dificílimo Terça-feira pela Libertadores Ele tá dando muita atenção Ao campeonato brasileiro Ao ponto de usar jogadores titulares Eu olho Ao invés de olhar Com o copo meio cheio Eu olho Não, ao invés de olhar pro copo meio vazio Eu olho pro copo meio cheio O Atlético poderia botar full reserva Como por exemplo fez contra o Fortaleza E jogou bem contra o Fortaleza, tá? E eu tô me apegando muito nesse jogo Contra o Fortaleza Como um indicativo Que os reservas eles podem render Não é porque o Atlético tá com o time reserva Que ele vai jogar mal Eu acho que o Atlético Ele conquistou algo Que é difícil, cara E o Wesley vem trazendo isso Ao time do Atlético Que é identidade E quando você tem um time de identidade E é muito mais fácil Os jogadores do banco entrarem É muito mais fácil Qualquer um entrar Porque você vai saber O que fazer na hora certa Como o time quer jogar As jogadas do time E detalhe A gente vem de duas semanas de treinamento Uma semana de treinamento Eu entendo que seja pouco Pô, uma semana Você vai ter Algumas vezes de folga ali Uma semana de treinamento Significa três, quatro sessões de treino Mas duas semanas Pra pegada Que é o ritmo Do futebol brasileiro É um privilégio, bicho Dá pra falar Mais um desafio Melhorar a partir do treino Melhorar a partir do foco No campeonato brasileiro Melhorar a partir Que esse grupo Começa a jogar mais Nas ideias do Wesley Melhorar a partir De mais tempo do Wesley Então a tendência do Atlético É tá sempre melhorando E cada jogo É uma É um desafio De você ser melhor É um desafio De você tá ali De forma mais completa É um desafio De você tá ali Agredindo o adversário Tendo a posse de bola Tendo domínio do jogo Sabe, o O Wesley Desde que ele chegou Fica muito claro Que ele busca isso, né Que o Atlético Ele tome conta do jogo Ele seja proprietário Do jogo Protagonista do jogo A gente ficou Muitas temporadas Sem falar sobre Esse protagonismo Que naturalmente O Atlético pode ter E principalmente Na Arena da Baixada Voltar a ser Essa equipe Fortíssima Na Arena da Baixada Voltar a ser Essa equipe Quase que incontestável Na Arena da Baixada Deixando muito cedo Um recado pra adversário Que quem manda aqui Sou eu Eu acho que contra o Bahia Deu pra perceber isso Um Atlético deixando Um recado muito cedo Durante o jogo De Ei, ei, ei Calma aí, rapaziada Quem manda aqui Sou eu O Atlético abre logo 2x0 E depois administra Poderia ter buscado Mais gols Acho que até criou Pra mais gols Mas chegou no 2x0 Um Bahia Que vem incomodando A vida de muita gente Então assim O Cruzeiro é um time Que incomoda? É Acho que Pô, Wesley é chato Acho que A possível estreia Do Matheus Pereira Incomoda Matheus Vital Incomoda É O atacante Deve ser o papagaio Um bom atacante Acho que isso tudo É pra gente ficar esperto Ainda mais com o time reserva E ainda mais tendo Madson e Matheus Felipe Campo A gente vai falar Mais especificamente Das peças que devem jogar Mas Acredito que o Atlético Ele tenha que se impor Sabe? E lembrando que Todo dia de jogo A gente traz uma odd aqui E essa odd Eu vou Vou trazer com segurança Mano Porque eu tô achando Forte que vai rolar Lembrando que a KTO É a patrocinadora Desse vídeo E A KTO Ela tá agora Com um mercado Muito legal Que é em relação A fazer gol Ou dar assistência Você não precisa acertar Se o cara tiver Uma participação direta Em gol Você já ganha E essa odd aí 3 do Vitor Bueno Cara Eu acho uma odd Bem legal Bem legal Vitor Bueno Vai ser a principal peça Criativa do Atlético Vitor Bueno Vai ser o cara Que vai ser O camisa 10 O cara que vai Conduzir o Atlético Nesse último terço De campo Então Acho que tem bastante chance O cara bate muito bem Bola parada Lembrando de usar o código 3 pontos Pra ganhar 20% De bônus Sabe? Mas acho que essa odd aí Cara Galera lá do grupo de apostas Do canal 3 pontos Acho uma odd Extremamente interessante Sabe? Então Agora falar especificamente Do time A gente Nesse mistão Deve ter Bento no gol Show de bola Goleiro pra dar segurança Bento já vem de 2 jogos Baliza 0 Então assim Tentar estender o máximo Essa invencibilidade Do Bento no gol De não ser vazado Bento que É um dos destaques Do Atlético na temporada Mas durante muito tempo Viveu com uma Defesa muito instável Mesmo com algumas mudanças A tendência Que a gente Mantenha Uma defesa firme Com o Esquivel Com o Thiago Heleno Mesmo o Madson E o Matheus Felipe Por ali Acho que o Bento Tende a passar Mais um jogo Sem sofrer gol É o que a gente espera Quanto mais clanchitos Do Bento Mais chance O Atlético Tem de ganhar Aí é aquela formação Vamos ser sinceros 3 zagueiros Lucas Esquivel Pelo lado esquerdo Esquivel vem Fazendo jogos Ótimos Tá? Vem fazendo ótimos Jogos Sendo o cara Mais sóbrio Na saída de bola Sendo o cara Que tem essa capacidade De ser canhoto Então acha muito mais fácil O Ala pela esquerda Conduz bem Sai pra caçada Muito bem Ganha muitos duelos Individuais O Esquivel Vem sendo uma surpresa Positiva Quando eu falei pra vocês Que o Esquivel Ele gerou um duelo Do Atlético Com clubes europeus Teve gente Que não acreditou Mas acho que Tá começando a mostrar Esse alto nível A liderança Do Thiago Heleno Thiago Heleno Não joga Na altitude Contra o Bolívar Vai fazer uma falta Danada O Thiago Heleno É o principal Jogador É a principal Referência Desse time É o cara Que tem mais chance De fazer a defesa Ter um grande jogo É o que eu falei Pra vocês O zagueiro Que o Atlético Tem mais chance De ver desequilibrando Os jogos É o Thiago Acho que é um zagueiro De um nível alto Muita gente criticou Na temporada Mas assim Eu sou fã E você deve ter O Matheus Pela direita O Matheus Assim é um zagueiro Que ele tá muito queimado Com a torcida do Atlético Espero que a torcida Que vá na Arena Da Baixada Nesse jogo Tenha paciência Pra que o Matheus Felipe Ele não erre Assim Porque ele sabe Que é a chance De ele começar A reconstruir a imagem Começar a reconstruir A posição dele ali Perante a torcida Do Atlético Perante a comissão técnica Então já tem um grau De pressão ali Pro Matheus Eu espero que Ele não Demole E eu espero que A torcida Não crie mais Um fantasma Da Vaia Um fantasma Do questionamento Pra pressionar ali O Matheus Felipe Espero que faça Um grande jogo A partir do momento Que tá em campo A gente vai A gente espera Que a torcida apoie A gente aqui de longe Vai tentar apoiar ao máximo Aí você vai ter Na linha de quatro Na frente dessa linha de três Os dois alas Reservas Por um lado Que Alvin Sai pra dar vaga Ao Madson Apoio pra caramba Força física Pra caramba Acho que vai ser um alvo De muitas bolas longas Pra tentar atacar A profundidade O Madson Nesse sentido Ele vai muito bem Grande questão É defensiva Mas querendo ou não Vai ser o Madson Jogando com três zagueiros Espero que seja O Madson mais atento O Madson prestando atenção Pra não cometer os erros Que ele vem cometendo Do outro lado Aí eu já começo a gostar mais Que Muita gente questiona Eu sei que muita gente questiona Mas acho que o Coelho Como ala Pode ser interessante Cara Porque acho que o Coelho Ele pode fazer esse movimento De vir pra dentro O que o Christian faz O Christian Leva muito perigo Nesse movimento De puxar o jogo pra dentro Em alguns momentos Buscando finalização Em outros momentos Só pra construir mesmo Mas acho que o Coelho Ele é o cara do fundo Ele é o cara da jogada De um contra um Acho que vai ser importante O Camóbio O Hugo Moura O Vidal Sempre tá ali Auxiliando ele Pra Sempre ter um apoio ali Pra ele não cometer Os erros que ele vem cometendo Na tomada de decisão Então eu não espero Uma jogada tão aguda Do Coelho Mas ao mesmo tempo Eu espero que ele seja Esse cara do um contra um Leve perigo ali O Willian O Willian Lateral direito Cruzeiro Vem fazendo um grande Campeonato brasileiro Mas Vai ser uma Uma das vezes Que Coelho e Canobio Vão jogar mais próximos No campo Porque o Canobio Deve ser esse Meia esquerda Por dentro E o Coelho O ponto esquerdo Então eu tô curioso Pra ver a interação Dos dois Como vai ser esse jogo O conjunto de Canobio E Coelho Próximos São dois jogadores Que erram muito Mas são dois jogadores Que tentam muito Então eu acho que O jogo do Atlético Vai passar muito Por esse lado esquerdo Com Coelho e Canobio Aí você vai ter O Vitor Roque O Vitor Bueno Como esse meio Pelo lado direito O Vitor Roque Mais à frente O Vitor Roque Sempre com a esperança De gols E ainda mais Com o Lei do Ex Falam que a Lei do Ex É a única lei Que funciona No futebol brasileiro Então o que a gente espera É que realmente A Lei do Ex Funcione E que o Vitor Roque Faça gol E que o Vitor Bueno Também faça uma grande partida Porque Tá nessa né De tentar se garantir Cada vez mais No time titular O Vitor Bueno É Provavelmente Em algum momento Do jogo Vai ser substituído Pra entrada Do Bruno Zappelli Grande expectativa Pra grande contratação Do Atlético Na temporada Mas Tô animado Cara Acho que mesmo Com o time misto O Atlético Tem boas peças Acho que o momento É legal Internamente O momento é bom Então assim Entendo a preocupação De alguns Mas Tô confiante Que o Atlético Tenha condição De fazer um grande jogo Contra Contra Cruzeiro Somar mais três pontos E aí CK Grêmio Aí CK Flamengo Aí CK Palmeiras Aí CK Fluminense CK todo mundo Pra tentar se estabilizar No G4 O campeonato do Atlético Tem toda a condição Do mundo De ser Esse No G4 E vamos ver O que vai acontecendo Com o campeonato Do Botafogo Porque se isolou Bastante Tamo junto É nóis Forte abraço Valeu Daqui a pouco tem live Não se esqueça não Pelo amor de Deus